Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vinda a este canal de Saber do Raul. E aí, gurizada, tudo certo? Como é que tá essa força? Tudo na paz? Hoje vamos carregar um negocinho diferente ali, uma máquina. Uma maquininha meia grande, hein, gurizada? Eu vou mostrar pra vocês, no decorrer do vídeo aí, o carregamento dela e também essa viagem que a gente vai estar indo pra Santa Catarina. Eu tô indo pra cidade agora de Araponga fazer esse carregamento. As dimensões da máquina, 1,90m de altura, 2,70m de largura por 6m de comprimento. Pois é, 2,70m de largura. Mas calma que vocês já vão entender a hora que vocês veem a máquina ali, o porquê que eu tô indo carregar isso. Apesar dela ter a largura excedente, a carroceira do caminhão, ela vai caber. Então vem com o nosso vídeozinho aí, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida, dar uma ajudada no canal nosso aí. Vem aí que eu vou mostrar um negócio diferente pra vocês hoje. Caminhão Munki, máquina grande, amarrou daquele jeito, como é que eu posso dizer assim? Do jeito que dá, não amarrou bonito, sim o jeito seguro. Vocês veem com a gente na viajada. É isso aí, vamos carregar, gurizada. Estou entrando dentro da fábrica aqui, ó. Já já me mostro pra vocês. Vamos lá, gurizada, vamos carregar a máquina. Aí, ó, já tá. Tem uns calços aqui na sua alha. A rapaz do Munki tá ali pra ir sair ela um pouquinho. Aqui em cima. Olha que trambolho que nós estamos levando. Já botei uns forros aí, ó. Vou mostrar aqui por baixo. Olha, tem uma outra caixa aqui. O cara falou que dava 3 metros, mas não dá não, dá um pouco menos. E ela é larga aqui, ó. Ela tem 2,70 essa parte aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Lava um pouquinho pra fora do caminhão. Mas não dá nada. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Vamos amarrar esse bagulho? Estamos carregadinho, galera. Estamos carregadinho. Eu não filmei mais ali na empresa, porque até tomei um esporro do rapaz ali. Falei, mas por que você tá filmando? Aí eu tentei a desculpa, né? O pessoal da transportadora aqui me pediu, velho. É, porque não pode fazer filmagem aqui dentro da empresa. Não, o pessoal lá pediu, vou mostrar carregando e tal. A conversa se apagou em manso, né? Mas eu tô já aluindo aqui, eu já passei a Pucarana. Daqui a pouco eu vou dar uma paradinha, dar um compére nas catracas, as coisas. O filme pra vocês é pro lá de fora. É uma máquina que mexe com coisas de MDF. Ela faz... O cara me falou lá agora qual era a coisa específica que ela fazia, mas eu não me recordo. Ela tá indo pra Braço do Norte, Santa Catarina, pra fazer alguns reparos, dar uma reforma nela. Igual ela faz no caminhão. E depois ela volta embora. É provável até que eu traga ela embora de novo. Ele já falou pra mim que quando ela estiver pronta lá, ele vai entrar em contato pra gente agendar algum dia bacana pra poder carregar ela lá. Se der pra mim carregar, eu carrego, senão eu passo pros amigos que tem lá da região lá, né? O frete é assim, gurizada. A gente vai tentando, né, dividir com os amigos, com as pessoas próximas. Botar ele debaixo da asa da galinha que fala. Pra tá sempre entre amigos, entendeu? Não custa nada, você ajuda um amigo agora, o amigo ajuda você agora. Então assim que ela estiver pronta lá, diz que em janeiro parece que ela tá pronta. Daí, pode ser que eu carregue ela de volta ou o Flávio, alguém lá, carregue ela pra cá. Aí se der certo, a gente mostra pra vocês novamente. Segundo ele, ela tá meio desgastada, tá cortando um pouco torto já. Eles já compraram ela usada e tal. Já já eu mostro pra vocês a máquina ali pro lado de fora. Ela tem um pouco mais de 1,90 de altura. E ficou um pouquinho pra fora só de um lado. Mas ela não é tão longa como ele falou e é bem leve, cara. Ela deve dar umas 2 toneladas. No pau do avião, umas 3. Então é gostoso de guiar, né, cara? Fica levinho e tal. E também uma máquina grande desse jeito, com umas 10 toneladas, é um negócio perigoso. Agora com até umas 5, 6 toneladas aí é de boa. Que daí não é muito peso concentrado num lugar só pra dar uma escorregada, né? Já já eu mostro pra vocês. Passando aqui, ó, Califórnia. Cidade dos States, nos Estados Unidos da América do Paraná. Se eu olhar pro lado de cá, ela não ficou nada pra fora, tá vendo? Do lado de lá, ó, tem uma leve pontinha ali, mas é bem alta essa pontinha. Ela ficou pra fora... Ah, deve dar uns 5 dedos assim, mais ou menos, só. Acho que ela não chega até 2,70 igual o rapaz falou, não. Deve ter dito só pra não... Não errar, né, dividir ali, ó. Olha o cara olhando o caminhão lá. É gostoso, cara, quando você tem uma ferramenta assim, de onde você passa, as pessoas ficam olhando, a gente se sente bem. Igual ali na fábrica, o cara falou, teu caminhão é bonito, hein, piá. É teu mesmo ou ser motorista? Não sei não, é meu, mas... Mesmo sendo motorista não, tem que cuidar bastante, cara. Por isso que eu falei pra ele, eu fico em cima do guicho aí e tal. Apesar que o cara do guicho ali era bem gente boa. Mas tem uns caras que é meio doidão, sabe? Ele vem e já trompa no caminhão e tal. Eu sempre abaixo as tampas também, né, quando eu vou carregar pra não correr o risco do... E da peça dar uma balançada e acertar na calceria. Olha um bichão de estado de reforma aí, ó. Vim tão também, ó. Mas é isso aí, depois eu mostro ela por fora pra vocês. Olha só o zé. Olha aí. A gente passa bastante corda, assim, ó. Sempre bem pertinho pra evitar que a lona fique chacoalhando, entendeu? Nas catracas aí. Uma catraca cruzada aqui na frente dela lá. Segurar o fácil da máquina. Cheio pra lá de lá que eu tô bem na frente da caminhão. Tô em Califórnia. Parei aqui pra tomar um cafézinho na padaria, que hoje o almoço é um salgado, né, velho? Aí a gente coloca bastante fogo, entendeu? Lona velha, essas coisaradas assim, ó. Pra evitar de rasgar essa lona boa que a gente tem, entendeu? Então aí por baixo tem dois forros em cada torre dessa aí. Tem dois aqui e dois lá. Aí eu já trago bastante borracha, essas coisas também. A gente põe nessas pontas que ela tem, né? Isso rasga muito a lona com facilidade. Vou dar uma confere nessas catracas aqui agora. Ver se tá tudo esticadinho, beleza? Mas até o momento tá filé. Olha o panão. Chama, filho. Aí, ó. Levinho que nem baixou a frente do bichão. Cafézinho tomado. Aquele pãozinho com manteiga. Voltar ali pro bicho velho agora e seguir viagem. Meu pai também tá lá pra Santa Catarina. Até era provável que a gente ficasse lá no final de semana juntos. Porque essa carga aqui tá marcado pra sábado de manhã a descarga. Até daria pra mim descarregar lá amanhã, na sexta-feira, entendeu? Mas como depende de munk e essas coisaradas, o pessoal diz que só podia no sábado. Então é bem provável que eu fique no final de semana pelas bandas lá. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, ó. Pelas bandas lá. Aí eu aviso no Instagram lá pra gozada. Quem quiser ir lá conhecer o caminhão. Conhecer nós lá, ó. Temos muitos amigos ali pela região, graças a Deus. Tamo simbora de volta, Chiru? De volta não, né? Mais uma vez. De volta, né? Volta pra casa. É, galera. Vamos pegar um temporalzinho aí adiante, hein? Tentaria forte. Tentaria forte. Tentaria forte. Vamos sujar o bicho velho, ó. Não dá nada. Até o que travar é assim mesmo. Mas a outra tá suja. Carguinho indo bem, de boa. Parei ali atrás agora pra dar mais uma conferidinha. Vamos suave. Hoje eu vou até ali pra baixo, em Ponta Grossa um pouquinho. Durmo por ali. Amanhã a gente segue a viagem. Comi ao canto com a minha sobrinha. Chuva, calma de chuveiro. Chuva, calma de chuveiro. Lá ficou em chuva, gurizada. Parei ali no ponto do embaú ali pra dar uma abastecida no bicho velho. Encontrei o Wilson ali de Maringá. Estador do frango ali, ó. Fica um abraço aí. Dei carona pra ele e tudo mais. Deixou o caminhão do outro lado da pista ali. Vai dar uma carona pra ele pra ele não se molhar, né? Abraço aí, Wilson. Obrigado pela prosa. É isso aí, tamo junto. Obrigado por acompanhar aí com a tua mãe. Manda um abraço pra tua mãe lá também. Se ela estiver assistindo o vídeo, né? Também um abraço aí. E vamo que vamo. Curte aí a somzinha da nossa caixa. Vamos botar mais alto. Pra melhorar a qualidade pra você ouvir o vídeo aí, é interessante que você use fone de ouvido, tá, galera? Pra você conseguir acompanhar o grave e tal. Fone de ouvido ajuda bastante. Fone de ouvido ajuda bem. Chuva aqui das bandas. Fone de ouvido ajuda bastante. Fone de ouvido ajuda bastante. Um pouquinho de cada coisa. A imagem tá meio escura, né? Chovendo de noite. Essa é a realidade do caminhoneiro. Abraço pro amigo que é o Apernir. Tá do Instagram. A realidade do caminhoneiro. Tchau. 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 melhor pra vocês e nos outros vídeos também vai viajar um pouquinho com ela ainda, dá mais uns bons KMs do destino vamos ali pegar o armoço, o armoço não adianta, tô ficando doido hora do rango esperando o pratinho feito aqui que agora não tem buffet à noite então só prato feito vamos seguir gurizada vamos seguir pra nós achar o próximo posto pra nós dormir, tá descansadinho, de boa, não temos tempo sem pressa nenhuma, coisa rara coisa rara, quando eu desço pra cá é sempre agoniado, ligando e mandando zap, perguntando ali o tempo todo uma molinha, vazia apesar que agora já é quase 10h da noite, mas tá cedo ainda, com a motorista de caminhão tá cedo, 10h é dia pra nós ficou uma somzinha gurizada, curti hein cara, putz, massa pra caramba, um gravezinho legal que subiu o ferdaca tanto antes de porta não tem gravez, é muito xoxinho hum, aqui vai, vou botar uma música de novo vou pôr uma outra nessa aqui, eu já gravei essa aqui já é muito bom, essa aqui também vai, puta sério PR dupla aqui já, pra baixo ponta grossa pra que hora que vibe, galera Fala a verdade tá ficando misto da imagem hoje, tá legal olha o que que tá acontecendo não importa aí, imagina Fala a verdade ô, xoxinho bola demais, mano olha a bagunça que tá aqui atrás, ó não arrumei minha calça ainda faz som, Raul bom maço, somzinho cara, curti gurizada, curti ó, quer ver como é que a gente esconde a bagunça aqui pra vocês verem ver, ó aí ó, tá tudo organizado na verdade eu não sou de, deixa eu abaixar aqui eu não sou de deixar bagunçado assim não é que eu saí do posto ali, deixei a toalha estendida ali e acabei me esquecendo normalmente eu penduro ela lá em cima pra ela ir secando, entendeu mas hoje eu me esqueci vamos ver uma próxima música aqui qual que é essa aí? é pisadinha essa aí ó só aqui ó ah, não lembra sei lá é versão pisadinha arrochadeira é galera, dormimos ali acordando, passando agora o contorno de cultivo aqui ó é o contorninho agora ainda tá bacana não tá condicionando muito olha onde um saiu aí fora é doido é isso aí temos muita viagem pela frente ainda amanhã cedinho vamos descarregar isso aí se tudo der certo a gente já carrega uma próxima já o meu agradecimento aí pra quem tá acompanhando o vídeo até aqui quer comprar adesivos aí ó pra você colocar na porta do seu caminhão o site que você sabe né chefe é o Ilhares Adesivos e esse mês a gente tem promoção de Black Friday usando o cupom SABERDOHAU você garante 20% de desconto lá a promoção de Black Friday para o mês todo hein galera então quer comprar adesivo agora é a hora 20% de desconto aí usando a palavra SABERDOHAU tudo junto beleza? um abraço de sempre obrigado por acompanhar nós aqui pelo canal pelo Instagram pelo Facebook também nosso abraço fui tchau 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 tchau